Pessoal, vou mostrar uma novidade aqui que o Instagram fez uma atualização, provavelmente você vai curtir. Caso você ainda não me conheça, sou Carlos Henrique, dono do canal, agora chega de enrolação. Bom, se liga só, a atualização que o Instagram liberou, uma opção para você colocar produto após fazer o Reels ali do Instagram, né? Não sei se essa opção aparece para os Stories, mas foi liberada aqui no Reels e eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Bom, a primeira coisa, eu estou com o meu perfil aqui aberto, caso você ainda não me segue, vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, o processo aqui é simples, eu vou vir aqui como se fosse postar um Reels, clicar no botão mais. Bom, o interessante daqui, galera, é você colocar um produto que você vai colocar a venda ali, se você trabalha com afiliado ou algo do tipo, tá bom? Então, eu vou escolher um vídeo, primeiramente, tá? Essa é a principal, objetivo, é o vender o produto. Então, eu vou escolher aqui o vídeo, meu produto é esse, tá, galera? Agora, aqui é o seguinte, eu vou colocar um outro som, que eu quero que fique uma música de fundo. Bom, eu já selecionei meu som aqui, que eu nem vou perder muito tempo com isso. Agora, eu vou clicar no botão avançar. Aqui, galera, é o seguinte, o pulo do gato está aqui, na nova opção que foi liberado. Adicionar detalhes do produto, certo? Mas, antes disso, eu vou colocar uma descrição aqui. Eu já finalizei aqui, agora eu vou clicar na opção que foi liberada, que é adicionar detalhes do produto. E aqui, galera, você vai dar de cara com essa interface. Receba pedidos pelo Reels. Um botão será adicionado ao seu Reels para que os clientes possam fazer o pedido, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é selecionar a foto. Então, no caso aqui, eu vou pegar a foto do microfone de lapela, tá? Eu posso adicionar até 10 fotos, tá, pessoal? Eu vou adicionar mais uma aqui e eu vou adicionar somente essas duas fotos. Aqui, você pode colocar o título. Então, eu vou colocar assim, ó. Agora, pessoal, aqui é o seguinte, precisamos adicionar, precisamos alterar a moeda, né? Tá em dólar aqui, a gente vai colocar Real Brasileiro. Concluir. E aqui, você vai colocar a estimativa do seu produto, né? O valor, qual que é o valor dele. Vou colocar aqui, acho que é 58, se eu não me engano, tava. E vou clicar em Concluir. Bom, ele já foi adicionado ali, tá? Agora, galera, eu vou... Não tem como inserir link aqui, certo? Deixa eu ver se tem como. Se eu voltar... É, aqui ele não dá a opção de colocar link, né? A gente teria que... É, galera, aqui ele não deixa colocar link, né? Só se fosse nos stories mesmo. Mas aí, se alguém mandar mensagem, aí você pode mandar o link no direct, né? O link de algum produto que você se afiliou, certo? Daqui em diante, não tem segredo nenhum. Só clicar no botão compartilhar, tá? Se você quiser ver como é que vai aparecer o produto no Reels, me segue aqui, que você vai visualizar esse Reels aqui, já com o produto adicionado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.